Se você quiser comer peixe, esse aqui é uma boa opção, ó, manjuba, é bem baratinha, porque na verdade ela é uma sardinha pequenininha, né, que não cresceu, entendeu? E aí você vai comprar esse pacotão aqui, você não precisa usar tudo, então tira aí a metade, tempere, o resto você volta pro congelador bem fechadinho, certo? Aqui eu vou usar tudo, então ela tá aqui congelada, né, o que que eu faço? Deixo um pouquinho aqui até ela dar uma descongeladinha de leve, não leva pro micro-ondas não, porque senão ela descongela muito rápido, entendeu? E ela pode ser temperada já assim mesmo, do jeitinho que tá aqui, congelada. Bom, eu compro esse tempero aqui, ó, refoga tradicional, ele vem alho, cheiro verde, cebola, mas não tem sal, certo? Tem que ficar bem atento a isso, não pode comprar com sal, ok? É só alho sem sal, e a gente já tá colocando sal, aí coloca mais sal, né? Então, uma pitadinha, pontinha da colher, olha o limão que eu peguei lá na, que eu peguei aqui no sítio, o limão rosa, extremamente cheio de caldo, tá? Não tem problema que caia uns carocinho no meio, não, tá? Esses carocinho aí, depois na hora de empanar o peixe, eles não vão atrapalhar, tá bom? Lava bem a mão, depois de usar o, mexer com limão, Saímos aqui, ó, tá limpinha fria, Deixa aqui um pouquinho, pegando a gente tem, de preferência, uma vasilha com tampa, tá bom? Pra não pousar moscas e coisas do gênero. Pra empanar o peixe, é, farinha, tá? Uma frigideira, uma frigideira média, certo? Um tanto de óleo bom. Essa fritura do peixe, você pode fazer numa panela, tá? Pra não fazer muita bagunça, não espirrar óleo no seu fogão, não espirrar no chão, essas coisas, né? Aí tu vem aqui com um peixinho, coloca água numa leiteira, pega o peixe, passado na farinha, E ó, sempre fritando com fogo baixo, tá? Pra não dar erro. Molho, rapidinho, E coloco aqui. Molho na água rapidinho, E coloco aqui. Ah, mas pra que isso, hein? É pra não ficar a farinha sujando o óleo que você tá fritando o peixe. Entendeu? O óleo vai continuar limpinho. E o seu peixe vai parecer empanadinho, um empanadinho profissional. Ó. Fio na água. Vai lá. Ó. Feito isso, Portanto, já tá bem Enfarinhado, ó. Põe aqui. E joga lá. Repara que eu tô fritando Na boca maior do fogão. Pra fritar Homogêneo, de todos os lados da frigideira, né? Ok? E aí, vamos pegar aqui, ó. Duas folhas de papel. Pra ficar bem sequinho. Pode comer com cabeça e tudo. E o fio inteiro na boca. Faltou sal. Só pôr um pouquinho aqui, depois de pronto. Pra ter passado o peixe na água, eu tô conseguindo usar bastante o óleo, tá vendo? Tô fazendo a segunda leva de fritura no mesmo óleo. Se não tivesse passado na água, esse óleo na segunda fritura estaria cheio de farinha e seria difícil de reutilizá-lo, né? Beleza? Tá quase pronto aí, ó. Sem segredo. Depois você pode servir com limãozinho e pronto. E aí, ó.